Olá, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao MacroReview, podcast de economia do C6Bank. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo, e no episódio desta semana a gente vai analisar os rumos da política monetária no Brasil. É uma análise que importa porque, afinal de contas, a política monetária rege o nosso dia-a-dia, do custo do crédito ao preço dos alimentos. Com selic alta, inflação persistente e perspectiva de mudança na composição da diretoria do Banco Central, reflexões sobre o futuro da política monetária vêm à tona. Será que o Brasil vai conseguir baixar os juros de forma sustentável? E se não conseguir, o que pode acontecer com a economia do Brasil? Nesse episódio, a gente analisa essas questões e fala de mais três temas. Inflação nos Estados Unidos, juros no Reino Unido e vamos falar também do problema da dívida americana, assunto que tem ocupado o noticiário, assunto que não é tão simples de entender, mas a gente vai mastigar aqui para você. Hoje é 15 de maio de 2023. Vamos nessa? Para onde vai a política monetária brasileira? Bom, a resposta exata não existe, já que estamos falando do futuro, claro. Mas com base nos dados atuais e nas perspectivas dos agentes econômicos, é possível traçar alguns caminhos para os juros brasileiros. Vamos começar essa reflexão pela ata da reunião mais recente do Comitê de Política Monetária, o COPOM. A ata foi divulgada na semana passada. O documento apresentou mais detalhes sobre a decisão de manter a Selic em 13,75% e deixou claro que não faltam motivos para segurar a taxa básica em patamar elevado. Eu destaco aqui três pontos do documento. Primeiro, o COPOM reforçou em três partes diferentes da ata que não existe relação mecânica entre arcabouço fiscal e política monetária. O que isso significa? Significa que a simples aprovação do arcabouço, que é a regra destinada por ordem nas contas públicas, a simples aprovação disso não faria a inflação cair. Segundo ponto que a gente destaca, o COPOM diz acompanhar com preocupação as expectativas para a inflação brasileira. As projeções seguem descoladas das metas. Isso é um ponto de atenção porque, como a gente já falou no episódio passado, as expectativas interferem na formação dos preços hoje. E um terceiro ponto que a gente observou no documento foi a menção ao debate sobre a taxa de juros neutra, que é aquela que não estimula nem desestimula a economia. Considerando a resistência da inflação nesse ambiente atual de juros altos, tem sido levantada a hipótese de o nível neutro da Selic ter subido, uma tese que demandaria mais dados. Além desses três pontos, o COPOM também ressaltou que a inflação ao consumidor continua elevada. De fato, o resultado do IPCA de abril, divulgado na última sexta-feira, mostrou que os preços dos serviços seguem pressionados e os núcleos permanecem acima de 7%. É esse quadro inflacionário, mais as expectativas acima da meta, que a gente tem comentado aqui com frequência, que sustenta a manutenção de uma política monetária restritiva na nossa visão. A gente espera uma queda para a Selic neste ano, mas essa projeção se justifica, por enquanto, apenas pela possibilidade de elevação da meta de inflação. E em meio a esse debate sobre cortar a Selic ou não, tem outro evento recente que ajuda a gente a avaliar o futuro dos juros brasileiros. Eu estou falando da escolha de dois novos nomes para a cúpula do Banco Central. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a indicação de Gabriel Galípolo, o número 2 do Ministério da Fazenda, para a Diretoria de Política Monetária do Banco Central. O segundo nome indicado foi o de Ailton Aquino, atual auditor-chefe do BC, que deve assumir a diretoria de fiscalização. Essas indicações, nas palavras do Haddad, vão na direção de, abre aspas, permitir uma coordenação maior das políticas fiscal e monetária, no sentido de integrar mais, de dar uma perspectiva uniforme para o país, um direcionamento único, fecha aspas. Vale lembrar que no fim do ano o governo vai indicar, como determina a lei, mais dois nomes para a diretoria do Banco Central, em substituição a dois diretores que vão concluir o seu mandato. Muitos analistas veem esse movimento como uma ampliação do grupo que supostamente é a favor da redução rápida dos juros. Então, o governo vai chegar ao fim do ano com quatro nomes na cúpula do BC, que tem nove diretores. E o que será que pensam esses novos diretores? A gente tem algumas pistas. Em uma entrevista à imprensa, o Galípolo, que é um dos recém-nomeados, disse o seguinte O maior desafio, na nossa visão, é promover a queda de juros de forma sustentável, ou seja, trazer os juros para baixo sem que as expectativas de inflação fiquem ainda mais desancoradas. Nosso entendimento é que o caminho sustentável para reduzir os juros passa necessariamente por um ajuste fiscal forte, capaz de reduzir a dívida pública do Brasil em relação ao PIB. O novo arcabouço fiscal, que deve ser aprovado em breve, vai na direção certa ao indicar que a conta do governo federal vai ficar no azul a partir de 2025. A questão é que esse resultado primário positivo vai depender de um aumento significativo de arrecadação por parte do governo. E na ausência de novas fontes de receita, além das que já foram divulgadas, nos nossos cálculos e nos cálculos dos analistas no mercado, na ausência dessas novas fontes, a dívida pública brasileira continuará subindo. Isso não favorece a inflação. E tem ainda uma outra questão que vale pensar. Mesmo com a inflação ainda persistente, existe um debate sobre trazer a taxa de juros para baixo já agora. Inclusive, o mercado já projeta a queda para a segunda metade deste ano. Mas existem dúvidas sobre o sucesso dessa estratégia. E com razão. Alguns países fizeram isso num passado recente e o resultado foi delicado. Tem sido comum resgatarem a experiência recente vivida pela Turquia, por exemplo. Vamos entender isso melhor? O Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, explica para a gente. Vamos ouvi-lo. Nayara, a gente tem visto uma discussão grande sobre a necessidade de reduzir os juros aqui no Brasil. Muitas pessoas argumentam que a Selic, nesse nível alto que ela está, estaria comprometendo o desenvolvimento do país. E isso é parcialmente verdade, mas é preciso analisar essa questão com calma. Em primeiro lugar, os juros estão altos no mundo inteiro. Países como México, Colômbia e Chile também estão com juros em dois dígitos. A inflação subiu em praticamente todos os cantos. E aqui não foi diferente. Em segundo lugar, os juros no Brasil são historicamente altos. E isso não é de hoje. Existem questões estruturais que justificam os juros tão altos, como as despesas constantemente elevadas do governo, que acabam injetando dinheiro na economia e dificultam o trabalho do Banco Central. O ponto de reflexão aqui hoje é sobre uma possível queda precipitada dos juros. É muito arriscado reduzir os juros só porque a gente quer uma Selic mais baixa. O ideal é trazer os juros para baixo quando existirem condições para isso. A gente já viu outros países cortarem os juros em ambientes de inflação elevada e viu as consequências disso. A Argentina e a Turquia estão aí para contar a história. A Turquia tem vivido uma grande turbulência no campo da política monetária. A questão começou quando o Banco Central turco manteve juros reais perto de zero por muitos anos, mais ou menos entre 2010 e 2018. Isso acabou estimulando a demanda no país e fez os preços subirem aos poucos, até o ponto em que os turcos se depararam com uma inflação de 25% ao ano. Nesse momento, o Banco Central da Turquia subiu os juros, o que trouxe a inflação de volta aos 10%. Melhor que os 25% de antes, mas ainda assim, os preços seguiram muito altos e as expectativas desancoradas. Isso tudo já teria sido um grande susto. Mas a coisa ficou ainda pior. Houve uma mudança no comando da política monetária da Turquia e os juros voltaram a cair, mesmo com a inflação elevada. Só que tem um detalhe, um grande detalhe, na verdade. A gente teve um choque de preços global na sequência, porque veio a pandemia, a restrição na oferta resultante da desorganização das cadeias de produção. A inflação na Turquia ficou completamente descontrolada. Foi para mais de 80% ao ano. Hoje, está em mais de 43%. Muita coisa ainda. O Brasil está longe dessa realidade. Esse exemplo foi só para a gente refletir sobre o seguinte. Trazer os juros para baixo, mesmo que a inflação esteja alta, pode até não gerar um problema imediato. Mas o país fica mais suscetível a sofrer nos momentos de choque inflacionário. É um pouco como se a gente ficasse à deriva. Imagina um navio. Quando a gente tira a âncora, o navio vai para onde o mar leva, certo? É por isso que é tão importante ter cautela nas decisões de política monetária, porque reduzir os juros de forma precipitada pode ter um efeito muito negativo para a economia a longo prazo. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do Banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir, youtube.com.br c6bankoficial. Acho que vocês vão gostar. Partindo para os Estados Unidos, o avanço dos preços continua a ser uma preocupação. Em abril, o índice de preços ao consumidor subiu 0,4% e acumulou alta de 4,9% em 12 meses. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia, que são itens mais voláteis, ele segue numa trajetória de alta persistente. Em 12 meses, o núcleo registra aumento de 5,5%. Está muito alto ainda. Quem continua pressionando a inflação americana é o mercado de trabalho aquecido, que mantém os salários elevados, acima da produtividade, e impulsiona os preços dos serviços. É principalmente por essa razão que a inflação nos Estados Unidos deve desacelerar lentamente na nossa visão. Vale lembrar que, há duas semanas, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, sinalizou uma possível pausa no ciclo de alta de juros. A gente, inclusive, citou isso no último episódio, mas eu vou relembrar aqui a fala do Powell, que disse que estamos perto ou quase lá. Isso em referência ao fim do ciclo de alta dos juros. Ele mencionou os efeitos que a política monetária já tem produzido sobre a economia. Mas o Powell também ressaltou que não há um corte de juros no horizonte. Ele foi enfático ao dizer nós não vamos cortar a taxa. Na nossa avaliação, a taxa básica de juros americana não deve cair antes de meados de 2024. O assunto agora é Reino Unido. Para combater uma inflação que segue em dois dígitos, o Banco da Inglaterra elevou na semana passada a taxa de juros britânica em mais 0,25 ponto percentual. Agora, os juros básicos da economia do Reino Unido estão em 4,5% ao ano, o maior nível em quase 15 anos. Vamos lembrar que o aperto monetário no Reino Unido começou no fim de 2021, ainda em meio à pandemia. A expectativa do próprio BC britânico é que a inflação por lá caia para 5,1% até o fim de 2023. Em março, a inflação no Reino Unido até desacelerou, mas ela continua alta, está em 10%, a maior inflação entre os países do G7, o grupo das sete economias mais avançadas do mundo. Apesar disso, a desaceleração da inflação em território britânico no curto prazo deve ocorrer, e isso em grande parte como resultado da queda nos preços de energia e na queda dos preços de insumos de produção. Além de prever uma desaceleração da inflação, o Banco da Inglaterra deixou de contar com uma recessão econômica em 2023 e agora espera um crescimento de 0,25% no ano. É pouco, mas já é alguma coisa, já é algum crescimento. De qualquer forma, o Banco da Inglaterra não descarta novas altas na taxa básica de juros. Eles dizem que elas podem ser necessárias caso haja evidências de uma pressão inflacionária persistente. Ou seja, o avanço dos juros no Reino Unido pode não parar por aí. As negociações sobre a dívida pública americana entraram nos holofotes nos últimos dias. É uma história com muitas camadas, envolve política e pode ter sérios impactos para a economia. Afinal, o que está acontecendo? Eu separei aqui quatro pontos para a gente compreender o problema. A questão parte do fato de que as contas públicas dos Estados Unidos estão perto de um limite. Esse é o ponto 1. O teto para a dívida pública americana foi alcançado em janeiro e a arrecadação fiscal tem sido menor que a esperada. O ponto 2 é o seguinte. O Tesouro Americano pode ficar sem recursos financeiros já no início de junho, segundo a Janet Yellen, que é a chefe do Tesouro Americano. Isso significa que o governo não teria recursos suficientes para pagar suas contas. E de que contas eu estou falando? Estou falando aqui dos juros da dívida pública e dos serviços em geral, que vão desde os salários dos servidores públicos até as aposentadorias e os benefícios sociais. E é aí que vem o ponto 3 para a gente entender esse embrólho todo. Quem decide se a dívida pode ser aumentada ou suspensa é o Congresso americano, que está dividido. Os republicanos estão pedindo ao governo de Joe Biden um corte de gastos como contrapartida para a aprovação de uma dívida maior. Mas os democratas rejeitam essa ideia. E qual a consequência disso tudo? O que acontece se os democratas e os republicanos não chegarem a um acordo e o governo americano deixar de pagar as contas? Na visão de analistas, a consequência pode ser uma forte queda no emprego e recessão econômica nos Estados Unidos. Ou seja, com base nesses riscos, parece pouco provável que os congressistas não cheguem a um consenso. Vale dizer que um calote da dívida pública por parte dos Estados Unidos nunca aconteceu. Agora vamos para a nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 16 de maio, o IBGE divulga os dados das vendas no varejo de março. A gente projeta contra a ação do setor. Também na terça saem os números de abril do varejo dos Estados Unidos. A expectativa do mercado é de crescimento das vendas. Que permanece em patamar elevado e acima da tendência histórica. Na quarta-feira, dia 17, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços de março. Nossa expectativa é de estabilidade para o volume de serviços prestados no Brasil depois da queda registrada em fevereiro. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Meque. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sarah Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima! Tchau, 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 tchau!